Fala galera do Tvk e fala É o Google Lástica que está vindo hoje pra vocês Pra vocês muito da hora, muito da hora, muito da hora Foi engraçado Hoje galera Eu estou fazendo um aviso bem rápido É tipo Bem rápido mesmo Não é um pedido não É só um Não é um aviso É um pedido É um pedido pra vocês Eu preciso que vocês se inscrevam No canal do meu primo O link vai estar aí na descrição No canal do meu amigo O link também vai estar aí na descrição E ó O canal do meu primo Não, o canal do meu primo É ele com um boneco assim Uma foto dele com um boneco Só que E o Do meu Do meu amigo É ele com um rabbit Assim com um negócio na mão E vários fogos do lado Tá E o link dos canais Não está aí na descrição E deixa o like lá Se inscreve no canal lá Deixa o sininho Compartilha E faz a mesma coisa no canal E faz a mesma coisa nesse canal Tá Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha Eu quero Eu quero Vamos tentar Chegar aos 30 inscritos Confio em vocês Malucos Vocês São da horas Eu tenho certeza Que vocês conseguem Então vamos galera Vamos bater essa meta Chegar a Meu Deus Eu preciso olhar para a câmera A 30 mil inscritos Se a gente chegar a 30 mil inscritos Gente Vai ser muito da hora Muito da hora Muito da hora Então Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar É Meu Deus Falou E Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não sei se estou falando isso de novo Compartilha Com seus amigos E Fui